Após uma vitória fora de casa, o Leão tenta superar o Botafogo de Ribeirão Preto e brigar pela classificação no domingo às 4 horas da tarde, aqui no Alçapão do Bom Fim. Vindo de um resultado positivo fora de casa, a semana é sempre mais tranquila. Os jogadores se motivam mais, então não tem como nós também cobrarmos mais deles, principalmente se tratando de um jogo onde vai definir muita coisa. Se vencermos a equipe do Botafogo, consequentemente, nem estaremos brigando novamente pela classificação. O goleiro Tiago Braga foi o destaque do último jogo, ao defender um pênalti marcado contra o Vila Nova e acredita que esse é um incentivo para a equipe na conquista da próxima vitória. No momento do jogo, um a um, um momento difícil que estava, um pênalti meio duvidoso, eu acho que seria muito complicado nós conseguirmos a vitória lá depois, se nós tivéssemos tomado o gol, então acho que foi de suma importância. A expectativa tem que ser de vitória, porque esse fôlego só vai ressurgir se nós conseguimos a vitória, se nós perdermos dentro de casa, infelizmente nós estaremos classificados. O técnico Felipe Surian conta com o apoio e incentivo da torcida para a conquista da segunda vitória do campeonato. Todos os times, tanto de Série A, B, C e D, precisam do seu torcedor. A gente vê que quando a torcida joga junto, fica mais fácil. A gente entende também que às vezes os jogadores não correspondem dentro de campo, a torcida fica um pouco irritada, mas a gente pede que eles venham no domingo, apoiem os 90 minutos, se houver algum resultado adverso após o jogo, como todo torcedor, podem cobrar. Mas que durante a partida eles venham, eles apoiem e que seja realmente o 12º jogador nesse jogo.